O Hospital Regional Eduardo Ximenez Baucau enfrenta o problema Falta Bemos. Ministra de Saúde Odete Maria Freitas Belo acompanha-se o representante WHO e a Timor-Leste ao visitar o Hospital Regional Eduardo Ximenez Baucau que já tem dificuldades no hospital Nihasoro e que não falta Bemos. Quando Bemos, Bemos é o suficiente. Bemos o suficiente para Bemos, Bemos é o suficiente para Bemos. Bemos o suficiente para Bemos, 24 horas para ir. A partir do lugar, Bemos o suficiente para Bemos. Por exemplo, o lugar do tempo para Bemos. Então, nós temos o emprego para ajudar na carreta. Na 9 e lo que podemos ajudar na carreta. Na 9 e o que é no domingo. Na segunda-feira ou no sábado ou no domingo ou no 15. Na 9 e o que é na carreta ter ajudado na carreta. Diretor do Hospital Regional Eduardo Ximenez, Evangelino Soares, explica que o Carreta tem que o Ministério do Saúde apoia e ajuda no Facilita-B e Bahia Loron Domingo. O Hospital, 24 horas, durante o ano, não é laran. Excepto domingo, domingo, você tem que parar, bomba B, você vai lhe a essa mãe. Também não é para, depois, quando é domingo, o Ministério do Saúde facilita a minha carreta, o tanque B e Né, a minha B, ele usa domingo para resolver o problema B. O problema é quando a construção, a prova será, você é plano laran, depois resolve, não é, não é. Além de nemos, Ministra do Saúde, onde a equipa halal visita, onde a reconstrução e isolamento. A reconstrução, governante espera, e a tempo, a companhia bela entrega ao Ministério do Saúde, e a reconstrução e isolamento atingir o porcento se não lhe resenca. Efezenia Babu, Lamberto da Silva, GEMEN.